Yes sir Menino que velocidade é essa Olha aqui, ta indo, ta indo Meu deus do céu, nossa equipe Acompanhando aqui com exclusividade o cara Terminou de matar, meu deus do céu Berg, meu deus do céu Pelo amor de deus Lisinho manha Lisinho Charles It's your left It's him, it's him Get him, it's him They can't be But I love you The man is laughing Also, no I'm not 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 Look how beautiful I'm not 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 BOOM BAM Step away from the shrine, stranger. NÃO VAI DAAA! Finally awake. Isso não vai dar não. Saiu? Eu tô bravo, né? Onde acertou? Telefone Vão 즉... Isso não é o que eu toco... Quaished a grande ação de commença a alucinar? Eles unfoldam dire限 Braga que específicas a tecnologia criaram. E aí